Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? DJ Negresco, caralho! Figura mais uma, porra! É o DJ Curais, tá porra! Esse é o DJ WS, não tem jeito, caralho! Me convidaram pra ir no suí, mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que Era pagode! Pagode? Quando cheguei lá, era um tal de fode, 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 f É isso aí Pátria, 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 Pátria... Pátria, 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 Pátria... Pátria, Pátria... DJ Negresco, parada Que dura mais uma porra E sou DJ WS E eu não tenho jeito caralho